O que é o Brasil? Perlengas e Japão Dá o livador cheio de luzes Americanos e até obrão Agarra a moça cheio de moral Com homenage, pobre slal Em cada rua põe-se uma luzinha Saltas nas lombas e partes a espinha Ou faz as rodas, tantos e cheios Apanha as canas e manda aos fuguês Está tudo bar, pior da que fica Está para aqui uma praia rica Está para aqui uma praia rica Posso isto chegarem à bola Trouxerem um ponto de adulança Baile a gosto de baliza aberta Mas para ganhar nunca se cansa Trouxerem toda a banda Brasil, Perlengas e Japão Dá o livador cheio de luzes Americanos e até obrão Agarra a moça cheio de moral Com homenage, pobre slal Em cada rua põe-se uma luzinha Saltas nas lombas e partes a espinha Ou faz as rodas, tantos e cheios Apanha as canas e manda aos fuguês Está tudo bar, pior da que fica Está para aqui uma praia rica Está para aqui uma praia rica Agarra a moça cheio de moral Com homenage, pobre slal Em cada rua põe-se uma luzinha Saltas nas lombas e partes a espinha Ou faz as rodas, tantos e cheios Apanha as canas e manda aos fuguês Está tudo bar, pior da que fica Está para aqui uma praia rica Está para aqui uma praia rica Está para aqui uma praia rica Está para aqui uma praia rica